Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Vocês têm flores que se pareçam com o ser mais importante de todo o universo? Ah! Como assim, senhor? Flores que se pareçam comigo, o poderoso troll. Acho que não existem flores parecidas com o senhor, felizmente. Mas por que a pergunta? Não existem uma porra. E as flores que se parecem comigo são as flores mais bonitas de todo o universo. O senhor veio aqui na minha floricultura só para encher o meu saco com bobagens, foi? Eu vim aqui comprar flores parecidas comigo, mas é você que está me enrolando com bobagens, sua vadia. E você acha que existem flores tão feias a ponto de se parecerem com o senhor? Se existissem mesmo, eu com certeza não iria vender na minha floricultura. Agora me dê licença que eu tenho mais o que fazer do que ficar perdendo o meu tempo com bobagens. Eu já deveria saber que na floricultura de uma vadia qualquer e ser inferior não iriam ter as mais belas flores de todo o universo.